Ministro da Justiça, Manoel Cárceres, pronto a torralar o serviço do mandato remata. Relaciono a informação balão nebe espalha catac, Primeiro-Ministro, Seizonera, Membro-Governo na INSIA, Nebe Composto, Rússi, Ministro Rádio, Vice-Ministro Tolo, no Secretário de Estado do Rua. Maib Ministro da Justiça, Manoel Cárceres, Nebe Naramos, Tama e a lista de exoneração neate tem, Ne pronto a torralar o nafate inclinar no dar Ministro da Justiça do mandato oitavo governo remata. Manoel Cárceres, a torre declaração ne, Rafun participa ao lançamento manual guarda prisional e a sala de auditoria Ministro da Justiça quinta-semana ne. Mãe, 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 que é o título do Ministro da Justiça. Se é ministro, a oportunidade é servir. E quando se é ministro, é serviço. E quando se é ministro, é serviço. Quando se é ministro, é serviço. Se pronto, é ministro da Justiça. Serviço, todos os rongos. A responsabilidade se lhe cura. Desde 22 de junho, é o 통icídio de 25 de junho de 2018, é o Telicídio Ministério. É o responsável pesadando Câmary, e tudo o processo é mais. É o ministro, é o meu pedido. É a primeira jurídica. Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes Ministro Coronador de Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral Vice-Ministro de Saúde, Bonifácio Malcoli dos Reis Vice-Ministra de Finanças, Sara Lobo Brites Vice-Ministro de Solidariedade e Social e Inclusão, Signice Andrawati Verdial No Secretário de Estado, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro, aliás Juan Soro No Secretário de Estado, Baigualdade e Inclusão, Maria José Fonseca de Jesus Laura da Cruz, Benvinda Simenes, Jemen